Pimpam! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pimpam! Dance quando quiser, onde estiver! Pimpam e Bebê, tubarão! Dança e aventura! Somos aqueles que protegem a segurança dos nossos amigos! Nós somos os... Patrulheiros da Segurança! Estamos aqui para te dar dicas de como ficar seguro durante um terremoto! Regra número um! Quando um terremoto ocorre, deitem no chão! Deitem no chão! Se certifiquem de estar debaixo de alguma mesa e se segurem nela! Não esqueçam de desligar todos os aparelhos! Regra número dois! Usem as escadas! Usem as escadas! Quando vocês acharem uma saída de um edifício, usem as escadas ao invés de usar um elevador! Quando estiverem fora, cubram suas cabeças com as mãos ou uma bolsa e corram! Regra número três! Encontrem um espaço amplo! Encontrem um espaço amplo! Quando forem procurar por uma área de evacuação, tenham cuidado com objetos caindo e vão direto para o parque ou campo mais próximo! Quando chegarem na área de evacuação, ouçam o comunicado e sigam as instruções! Agora vamos cantar uma música sobre as regras de segurança que acabamos de aprender! Está bem! Nós somos os Patrulheiros da Segurança! Estão no nosso Perovalo! Treme, treme! Treme, treme! Ai não! Treme, treme! Treme, treme o chão! Treme, treme o corpo! Mexe, mexe os prédios! Ai não! É um terremoto! Vá para o chão agora, cubra sua cabeça E fique debaixo da mesa Vá para o chão e cubra sua cabeça Proteja-se embaixo de uma mesa Ei! Chuva forte, chuva forte Corra! Vento forte, vento forte Que chuva forte, que vento forte Ai não, é uma tempestade Encontre um abrigo, fique longe das janelas Não toque nos eletrônicos Preste atenção aos objetos voadores Não toque em nada com eletricidade Ufa! Estamos seguros! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente!